Em todo mês de setembro toda turma é convidada Na fazenda gado brabo tem festa de vaquejada Rani ela é quem convida a vaqueira, mãe querida Pra desfilar a boiada Nessa fazenda retarda A dona é dona branca Lá tem gado corredor e cavalo não morde a anca O mato lá é fechado Vaqueiro só pega gado Se vir sem coloca panca Lá gado não bota banca Pisa maneiro no chão Tem nojo desses vaqueiros Que só engancha jivão Sabe entrar nos matagás Deixa o vaqueiro pra trás E só corre dando o cambão Lá tem gado de rojão Sem terra mais bacural E a responta de banana Baleada anda no grau Pontinha e boneca passa Lá tem baliza e fumaça Pra desfilar dentro dos pau Além de ter colorau Além de ter colorau Tem lisinha e mangação Marroquinho e berruguenta São reis que tem rojão E o gado lá é ligeiro Sabe em manga de vaqueiro E pisar com nojo do chão Fora o gado de rojão Tem muito gado ligeiro Morena e cachoeirinha Caneta azul é maneiro Piau junta pinga fogo Piaba entra no jogo Pra dar cambão de vaqueiro Bolho abisono é ligeiro Rolinha e também cabrinha Vai doze talo seco Deixa aí andar na linha Com a rei saia rodada Pé quebrado na parada Dá logo a carga todinha Outra estope de linha Que é a corintiana Perereca e cara preta Malassombro não se engana Falei de tudo e não travo O gado dá gado bravo Fazenda Pernambucana Os bons de gado Canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca Os próximos vídeos